O Ministério da Justiça iniciou nesta semana um curso de capacitação para profissionais de segurança pública que vão atuar nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Aqui a gente está com o Soldado Monteverde e o Sargento Isley que estão aqui fazendo o curso e vão explicar para a gente um pouco como é que está funcionando. A capacitação aqui tende em uma forma avançada o uso do equipamento para localizar qualquer tipo de artefato, qualquer ameaça durante os jogos. Se de repente tem um carro suspeito e tem algum objeto que aparenta ser um artefato que vem contra a segurança, patrimonial ou da vida pessoal, nós viemos com nosso aparato exclusivo para verificar se é real ou falsa essa ameaça. Por exemplo, esse carro aqui está servindo para exercício, né? Sim. Esse carro tem um objeto aqui escondido? Correto. Foi localizado uma caixa certo abaixo do veículo e com o equipamento que é o scanner, que é sobre esse curso avançado que estamos tendo, nós temos a condição de tirar uma radiografia desse material e constatar se realmente é um explosivo potencial ou não. Ou seja, num evento importante como as Olimpíadas, todo cuidado é pouco com a segurança, né? Com certeza, com certeza. Até porque o palco pode ser no Brasil e nós não queremos isso. Então, vamos lá.